30 anos depois, o mundo do automobilismo relembra o talento, o trabalho e o legado de Ayrton Senna. No dia 1º de maio de 1994, o tricampeão mundial de Fórmula 1 pela Williams Renault morreu em um acidente em Imola, na Itália. Ele tinha 34 anos, estava no auge da carreira. No dia do acidente, Senna liderava o prêmio quando perdeu o controle na curva Tamburello. Ele se chocou contra o muro de proteção. Na Fórmula 1, foram 65 pole positions, 41 vitórias, 3 títulos mundiais em 10 anos de carreira. Ele tinha talento, garra, emoção e um estilo arrojado de pilotar. A morte de Senna parou o Brasil. Ele teve um cortejo à altura da história que construiu. Mais de 2 milhões de pessoas estiveram em São Paulo para se despedir do piloto. Itamar Franco, presidente do Brasil na época, decretou luto oficial de três dias. Presidentes de vários países enviaram mensagens de pêsames à família do piloto. O funeral ocorreu no dia 4 de maio. As cenas finais do translado do caixão ficaram marcadas na história. Os pilotos Emerson Fittipaldi, Damon Hill, Alain Prost e Gerhard Berger, além de Rubens Barrichello, foram alguns dos amigos que carregaram o caixão do piloto. Mesmo depois da morte, o legado de Senna continua vivo entre os brasileiros, através do Instituto Ayrton Senna, que já transformou a vida de 36 milhões de crianças e jovens em cerca de 3 mil cidades. Nesta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024, os fãs de Ayrton se reuniram em Imola para homenagear o piloto. O ponto de encontro é a estátua de Senna, que fica a algumas dezenas de metros da curva Tamburello. Nas redes sociais, ele recebeu muitas homenagens. Alain Prost publicou uma foto ao lado de Senna com a legenda. Teria sido muito bom rir novamente juntos hoje. O perfil da Fórmula 1 publicou um vídeo sobre a trajetória do piloto. Em outra publicação, ele é chamado de ícone, campeão e gênio. A Federação Internacional também fez uma homenagem ao piloto. Algo que se repetiu na página da McLaren, Williams, Mercedes e Força Aérea Brasileira.